Olá, boa noite. A gente está começando o Consumidor em Pauta, 18 horas, 30 minutos e 25 segundos. Gente, é preciso aqui, não é? Então vamos lá. Consumidor em Pauta, programa da TVE que vai ao ar todas as semanas, de segunda a sexta-feira. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Sempre de segunda a sexta, das 18h30 às 19h, ou das 6h30 às 7h, como vocês bem entenderem. Aí a escolha de cada um, está bem? Nós fizemos sempre o seguinte, a gente pede que vocês mandem as perguntas pelo nosso telefone 3230 1530, pelo nosso WhatsApp que é 984516352, 984516352, ou então pelo nosso e-mail que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Vocês mandam as perguntas e a gente sempre tem alguém, algum profissional, algum especialista, algum advogado, professor, dizendo, respondendo para vocês sobre as perguntas que vocês mandam. Então, combinados assim, vocês mandam, a gente responde, a gente não, eles respondem, e o programa vai seguindo sempre daqui para frente, está bem? Eu tenho duas novidades que eu vou contar para vocês em seguida, logo depois que falarem que hoje é dia de direito do consumidor, e eu tenho o prazer enorme de receber aqui no programa, eu sei que vocês vão ter um prazer igual ao meu, professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Boa noite, Matheus Filho, boa noite, telespectador. Sempre uma satisfação estar aqui. Tudo bem, tudo bem. Pelo menos acabou a chuva. Acabou a chuva, né? Claro. Pelo amor de Deus, já estava virando sapo. Duas coisas. O professor Bonato teve a gentileza de me trazer hoje, eu vou até colocar os óculos para poder ler melhor, dois livros da professora Dalva Bonato, que é a esposa do professor Cláudio Bonato, e que tem dois livros, O Outro e a Vida, Poetizando a Filosofia na Qual Ela Participa, e um outro é de Os Armários Guardavam Segredos que Só as Gavetas Sabiam. É uma história infantil da professora Dalva Tezayner. Bonato. Isso, Tezayner Bonato. Então, eu vou ler, tem já muita coisa para ler no final de semana, agradeço muito a professora Dalva, ela só podia casar com o professor Bonato mesmo, são duas pessoas que se completam. É, uma grande companheira. E a outra novidade, sabe qual é a professora Bonato? Que eles não sabem, mas nós vamos apresentar no radar qualquer dia deles. Ah, sim. Nós vamos apresentar a banda Consumidor, o Bonato toca guitarra, a Sandra vai fazer o vocal, mas então, a banda, claro, quem é que é baterista, Sandra? É. A Julia, que é a baterista, que coisa maravilhosa. Vocês vão ver o Consumidor do radar ao vivo, hein? É. Professor, tudo bem? Dia dos namorados foi bem então, né? Tudo bem, graças a Deus. 50 anos de namoro. 50 anos? 50 anos de namoro. Claro. Não, a gente não mora até hoje. 1967, né? De certo. Namora até hoje. É verdade, que coisa boa. Então, tá. Nós temos muitas perguntas, elas chegaram através do nosso telefone, do nosso WhatsApp e do nosso e-mail. E eu vou já, logo, logo, transmitir ao professor Cláudio Bonato. Vamos lá. A primeira é do Leandro, que mora em Gravataí. E ele escreveu, ainda mandou um e-mail e colocou entre parênteses, para o doutor Bonato. Ah, boa. Muito obrigado. Tem uma questão no GEC, referente a uma reclamação que fiz sobre responsabilidade do fornecedor. E eu estou entre parênteses, o nome do fornecedor, e eu vou dizer, porque não pede que negue, que é a NET. Por uma suposta instalação que foi cobrado, já que não fiz nenhuma solicitação. Mesmo assim, a empresa pediu que eu enviasse documentos meus, provando que não era a mesma pessoa que havia solicitado a instalação. Na Anatel e no Procon, ele foi informado de que quem tinha que provar que eram eles, na NET. A pergunta do Leandro é a seguinte, como se dará o feito de uma questão assim, já que pediu, inclusive, um valor por danos morais? Mas ele vai ganhar. Olha, você fez o que qualquer cidadão deve fazer. A Anatel disse que você tem razão. O Procon disse que você tem razão. E tem razão, agora eu estou dizendo, você tem razão. Não é você que tem que provar que não é o Leandro tal que fez a assinatura. Eles é que tem que provar e que você é quem fez a assinatura, com assinatura, inclusive. E você está tendo transtorno na sua vida. Isso corresponde a um dano extra-patrimonial, que nós denominamos, neste caso, dano moral. Você fez o pedido muito bem feito e eu tenho certeza, Leandro, que você vai ganhar a ação. Mas se por acaso não ganhar, recorra às turmas recursais dos juizados especiais que você vai ver se não vai ganhar a ação. É, já está com a ação lá no Gé. Já está lá, vai ganhar. E é o que o cidadão tem que fazer. A Ana Elisa, que mora aqui em Porto Alegre, ela disse que comprou ingresso para o cinema, no shopping, e fui comprar um lanche, pois ainda faltava meia hora para o início da sessão. Quando eu entrei na sala de projeção, todas as poltronas estavam ocupadas e ela foi obrigada a sentar na escada. Aquela escada ali entre as cadeiras, tá? Aí ela quer saber se ela pode pedir algum tipo de indenização, professor Bonato. Mas é óbvio. Hora, hora ela saiu para comprar um lanche e venderam o lugar dela. É impressionante. Me parece que é numerada as cadeiras. O que aconteceu? Venderam o lugar da Ana Elisa. De certo, alguém avisou, olha, está vaga a poltrona. Está vaga, mas a pessoa vai voltar. E aí? Depois fala em indústria do dano moral. Ela ficou sentada na escada e todo mundo... Olha ali, ela sentada na escada, coidadinha. Deve ser uma pobrezinha. Mas o que é isso? E outra coisa, esse dono do cinema odeia os telespectadores. As pessoas que vão lá assistir filme. Mas Machado... É impressionante. Mas que horror. Ana Elisa, entra com uma ação judicial, sim, peça dano moral. Você ficou sentada na escada. Mas o que é isso? É. Que horror. Ainda menos o maior que tinha escada pela cidade. Senão ela ficava em pé. Se não ficava em pé assistindo filme. Fica sentada em pé aí no canto. Mas o que é isso? Se devolvesse o valor do ingresso ainda, né? A Lucie Moraes, que mora na cidade de Viamão, disse que lá na cidade dela... Eu não sei se isso aqui é uma relação de consumo, mas em todo caso vou perguntar. Os prestadores de serviço da área azul estão notificando o DETRAN para multar os condutores. Ela quer saber se isso é legal. Notificando o DETRAN? Os cuidadores da área azul avisam o DETRAN, o DETRAN vai lá e multa, pessoal. O DETRAN que ela fala são os guardas lá de trânsito de Viamão, porque lá não deve ser os azulzinhos de Porto Alegre, porque só o que me falta é o azulzinho de Porto Alegre para Viamão. Não, não. O DETRAN... São os azulzinhos de Viamão. É, os azulzinhos de Viamão. Eles estão ali no guardando... Está falando dos flanelinhas. Isso não é relação de consumo, viu, pessoal? Mas não me custa responder para a Lucie. É! Hoje em dia a gente sabe, tem dedo duro em qualquer lugar, né? O cara está lá. Olha aqui, estacionaram aqui. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Hã? Não tem como, né, Lucie? É uma pena aí, mas estão mancomunados. Que são os cuidadores da área azul. Cuidadores... Bom, isso aí é ilegal. Cuidador da área azul não existe. Ah, não existe. Eles são autoridades públicas? Porque, olha só, eu digo para os meus alunos de sala de aula o seguinte. Tu deixa o teu carro na área azul. Roubam ou furta o teu carro. E tu tens o ticket. Sabe? O nosso tribunal aqui não aceitava que se entrasse como ação de indenização contra o município. No Rio de Janeiro e Minas Gerais, tem julgados por todo o Brasil que aceita. Eu entraria com a ação judicial, porque se eu paguei para estacionar, eles têm que cuidar do automóvel. Mas aqui fazem vistas grossas. Agora estão lá os guardadores de automóveis? Se eles são autorizados pelo município, eles são prepostos do município. Ou seja, eles são o município. Aí sim, aí é a relação de consumo. Se você pagou para estar ali naquela vaga e riscar o seu carro, levar o seu carro, entra com uma ação judicial contra eles. Tá, Lucy? A dona Márcia de Porto Alegre, que conta uma história bem interessante. Quando ganhei meu segundo filho, solicitei ao médico que me esterilizasse, pois não queria mais ter filhos. O atendimento foi particular e o médico recebeu pelo parto e pelo procedimento de esterilização. Acontece que depois de três meses, a dona Márcia ficou grávida. Então, ela quer saber se ela pode responsabilizar o médico e exigir uma indenização. Mas é óbvio. Mas é óbvio, Márcia. Claro, você deve ter todo... Você fala aqui que tem toda a documentação. Entre com uma ação judicial contra eles, sim. Porque você pediu por N causas, mas que só interessa... Não, e pediu para não ter mais filhos, para ele fazer ligadura de trompas, fazer qualquer coisa que impeça ela de ter filhos. E é uma questão subjetiva dela, Márcia. Primeiro, eu não quero ter mais filhos. Já tenho três, já tenho quatro, outra. Eu tive parto de alto risco, não quero mais correr esses riscos. Então, só N situações. Aí, a Márcia fica grávida. Mutatis mutandis? É similar àquela situação de uns quatro, cinco, seis anos atrás, em que uma empresa de pílulas anticoncepcionais lançou placebo no mercado, que era pílula anticoncepcional de farinha. Eu não sabia que farinha era anticoncepcional. Só acho que um saco amarrado, na frente de uma pessoa, um saco de 60 quilos de farinha. Porque é um horror, com todo o respeito, Márcia. É óbvio, pega um advogado bom, Márcia. Porque isso aí dá uma indenização vultosa. Porque você corre riscos nessa situação de não querer mais engravidar e engravidar. Contrate um bom advogado, porque vai depender de perícia, Márcia. Então, não pode entrar no juizado que é denominado de pequenas causas, ainda, pelo povo, e hoje, o juizado especial civil, tá, Márcia? Porque vai depender de perícia, tem que entrar no juizado comum. Mas você tem grandes possibilidades de ganhar, quase 100%, eu diria, 100% de chance de ganhar indenização, sim. O Jorge, que mora na cidade de Osório, ele foi jantar num conhecido restaurante lá da cidade e deixou o carro no estacionamento do estabelecimento. Quando ele voltou, o carro tinha sido aberto e roubaram o rádio e mais alguns CDs do porta-luvas do carro do Jorge. O proprietário alegou que os carros estacionados no local não estão cobertos por seguro. E ele quer saber se ele terá que arcar com prejuízo. Não! Eu já disse aqui nesse programa, se o proprietário vai fazer ou não o seguro, esse é problema dele, Jorge. Porque o seguro que ele vai fazer de responsabilidade civil é exatamente para o seguro indenizar os clientes dele. Então, ele paga o seguro e o seguro indeniza a você, por exemplo. Ele não fez seguro. Quem é que tem que indenizar a você? Ele! Claro. Os carros aqui estacionados não estão cobertos por qualquer tipo. Eu com isso! O seguro não é para mim, é para ele. Entre com uma ação judicial. Porque o estacionamento, como você coloca na pergunta, é a extensão do restaurante. O estacionamento é o restaurante. Furtaram o seu automóvel lá, mexeram, levaram o rádio e diversas coisas. Ele tem que lhe indenizar sim, Jorge. O estacionamento é como se ele entrasse de carro no restaurante e botasse o carro lá dentro do restaurante. Lá dentro do restaurante é a mesma coisa. É a extensão do restaurante. Que coisa de louco. Ora, onde é que já se viu? Bom, o Cláudio aqui de Porto Alegre diz o seguinte. Ele esteve no exterior e usou o cartão de crédito para pagar no restaurante. Agora, ao receber a fatura, além da cobrança do restaurante, apareceu uma despesa de mais de 500 reais em ligações que ele não fez. Ele quer saber se ele é obrigado a pagar esse valor. Pai, isso aí, Cláudio, isso aí é uma complicação. Ligações feitas de lá fora para o Brasil. Você vai ter que entrar com uma ação judicial aqui no Brasil. Vai envolver direito internacional privado. Vai ter que fazer a perícia lá. Olha, Cláudio, é complicadíssimo, mas é possível você anular isto. Mas tem que entrar em juízo para anular isto. Se a empresa tem bandeira no Brasil, o juiz até pode dizer, não, mas você tem que provar que você tem aqui bandeira, você atua no Brasil mesmo, você é no exterior, essa suposta aí dívida. Olha que complicação. É, terrível. Complicação. Mas, Cláudio, se você está alegando que não fez, num primeiro momento, indúbio para o consumidor, é uma relação de consumo, procure um bom advogado e... A prova negativa, Machado Filho, é complicadíssima. Aí o que o juiz vai fazer? Verificando que é verossímil a afirmação do Cláudio, o juiz inverterá o ânus da prova e fará a companhia administradora do cartão ou a que está cobrando pelas ligações, provar que foi ele que fez. Aí muda, aí muda de figura. Mas para isso tem que entrar em juízo, porque a inversão do ânus da prova, denominada OPEJudice, por força da lei do caso concreto, que é o juiz de direito, a única pessoa que pode baixar a lei do caso concreto. É o seu caso concreto, Cláudio. Entre em juízo, senão você vai marchar com esses 500 reais. É verdade. Tá? A dona Alice, aqui de Porto Alegre, isso aqui deve ser um caso que não é muito incomum, não. A tia dela tem 72 anos e foi desembarcar do ônibus e o motorista arrancou, provocando uma queda que resultou numa fratura no braço da tia da Alice. As despesas com hospital médico e medicamento são grandes. A empresa não é responsável por elas? Mas eu... Você já procurou a empresa, Alice? Eu tenho quase certeza, pelo que eu conheço, os empresários de transporte coletivo aqui de Porto Alegre vão lhe indenizar sem necessidade de entrar em juízo. Você não diz aqui se já procurou, mas é óbvio que a responsabilidade é da empresa, porque o motorista é a empresa, tá, Alice? Procure, mostre boa vontade, procure a empresa. Olha, o motorista arrancou, a minha tia quebrou o braço, olha aqui as despesas que nós tivemos. Se a empresa disser, ah, nós não temos nada a ver com isso, acione na justiça que você vai ganhar. Você não, a sua tia, né? Foi ela que sofreu a lesão. Professor Bonato, olha aqui, a dona Lucila de Viamão, ela voltou a ligar e para explicar o seguinte. Os profissionais terceirizados da área azul fiscalizam os carros estacionados. Quem deixa o carro por mais de 10 minutos, o tempo máximo, é multado por eles, que repassam essa multa para o Detran. Ah, bom, aí sim, eles são agentes públicos, né? É o mesmo nosso aqui de Porto Alegre. Se você coloca o carro lá e não tira aquele ticket lá, ou procura alguém que venda o ticket ali, porque hoje em dia tem estacionamento pago e tudo quanto é cidade, até agora tem em Canela também. Eu não sabia. Eles são terceirizados. Mas são terceirizados, mas autorizados pelo poder público. Sim, autorizados pelo poder público. Então, é o poder público que está fiscalizando. Entendeu? Eles não estão fiscalizando por si sós. Não, são terceiros contratados pelo poder público pelo município de Viamão. Então, tem que verificar se está lá escrito o máximo 10 minutos sem pagar. E acima de 10 minutos tem que pagar. Não pagou, eles têm autorização. Como eles, de certo, ainda não estão constituídos para multar, eles avisam o Detran para multar. Ah, eles têm razão sim, viu, Lucie? O Raul de Eldorado diz o seguinte. Ele alugou uma casa da propriedade dele para uma pessoa. Fizemos um contrato e o locatário me entregou um valor como calção. Agora ele quer deixar o imóvel, mas disse que não vai pagar o último mês de aluguel antes que eu devolva a calção para ele. Só que devem ser feitos vários reparos na casa, além da equitação de vários encargos, que isso aí deve ser água, luz, essas coisas, né? Que são de responsabilidade dele e que ultrapassam o valor da calção. Então, o senhor Raul quer saber se o rapaz pode fazer isso, não pagar o aluguel. O Raul aqui não se aplica com a defesa do consumidor, vai se aplicar a lei de locações, não é? Propriamente dito, a 8.245. Então, é uma situação entre iguais. Uma pessoa tem um imóvel, aluga para outro, não tem interferência da imobiliária, porque se tivesse já mudaria de figura, mas não tem. Pelo que ele relata, é a relação entre ele... Ele cobrou uma calção, lá o inquilino não quer pagar o último mês, porque acha que vai ser lidibriado na devolução da calção, só que ele tem gastos que não foram pagos em relação ao imóvel que ultrapassa o valor da calção. É uma situação de negociar. Agora, se você tem as provas de tudo isso, o Raul entra como ação judicial contra ele. O juiz é que quando a gente não consegue chegar num denominador comum, num acerto, tem que chamar um terceiro. E qual é o único terceiro que nos obriga a fazer as coisas mesmas que nós não queremos? O juiz. Juiz de direito. Então, você vai ter que entrar em juízo, cobrando esse mês e dizendo ao juiz que a calção será para cobrir os gastos que ele praticou no imóvel. É assim que se age. Mas não é a relação de consumo, não se aplicou a defesa do consumo ainda. Comprar um apartamento na planta é a relação de consumo? Sim, é claro. E tem um imóvel, tem uma vendedora que é uma construtora ou uma corretora. Então, veja bem, o Flávio aqui de Porto Alegre comprou um apartamento na planta. pagou várias prestações e agora a construtora pediu falência e a obra foi suspensa. Tentei obter o dinheiro das prestações de volta, mas fui informado que terei que esperar o fim do processo de falência para ver se poderei receber alguma coisa. Isso é verdade, professor? É verdade. Eu já disse neste programa e vou dizer de novo, telespectador, sempre que nós formos fazer alguma coisa de vulto, qualquer negócio, e olha, comprar uma casa, comprar um apartamento, às vezes é a casa da vida. Todas as economias da vida estão envolvidas. Nós temos que consultar os PROCONs dos municípios, Porto Alegre, o estadual do Rio Grande do Sul para saber se essa empresa incorporadora não está... Tu te lembra uns 5, 6 anos atrás aquela empresa que pelo Brasil inteiro deixou milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas na Rua da Amargura, ali perto do Iguatemi tem um ali que os proprietários que se uniram e conseguiram erguer. Então, Flávio, entra com uma ação judicial contra essa empresa, o mais rapidamente possível, porque na contestação ela vai dizer que está falida, que está, não é, em concordata ou em falência e o juiz, então, mandará a sua ação para o juízo da falência. Mas, se você não fizer isso, você não entrará nem como credor que irou grafário. Eles vão pagar todo mundo, o fisco, os créditos trabalhistas que essa empresa deve, tudo eles vão pagar. e aí, meu, se não sobrar dinheiro, sinto muito, é complicado. Aí tem que fazer o que fizeram lá os... Todos se unirem e pedir para o juiz para eles erguerem com o dinheiro deles. Que barbaridade. sempre que vocês forem fazer alguma coisa, telespectador, se oriente com os PROCONs, com bons advogados na área do direito imobiliário para adquirir. Porque tem diversas empresas aí que parecem que foram feitas para lesar os consumidores, tá? Professor Bonato, tem uma última pergunta aqui, o nosso tempo é mais ou menos curto, mas nós vamos aproveitar. Ela vem de São Leopoldo, é a telespectadora Madalena. ela decidiu matricular a filha dela numa escola lá de São Leopoldo mesmo, já que é reconhecida pelo ensino de inglês e de alemão. Agora, eles foram informados, ela e o marido foram informados que o ensino da língua alemã não será mais ministrado. Isso é relação de consumo? É relação. Se é uma escola privada, sim. Eles querem saber se eles da escola podem fazer isso. Não pode. Não pode, mas é um rompimento do contrato eles têm que negociar. Olha, infelizmente, nós vamos lhe indenizar, lhe devolver tudo que a senhora pagou, mas não vai ter o curso de alemão, porque não houve o número de alunos suficientes, mas simplesmente dizer, olha, pessoal, se eles se matricularam alemão, mas não vai ter mais alemão, mas o que é isso? Mas o que é isso? É rompimento unilateral do contrato, isso é proibido, porque o contrato, o machado, ele é lei entre as partes. E ele não pode ser rescindido a não ser pela vontade de ambos contratantes. Então, Madalena, diga pra eles, eu vou entrar na justiça contra vocês, porque vocês me iludirão. Eu só matriculei a minha filha aqui por causa do alemão e do inglês. Agora vocês vão dizer, estão dizendo que vão descobrir o contrato? Quero meu dinheiro de volta, inclusive, com dano moral. É, no máximo, até o fim do ano vai ter aula de alemão, e aí depois, na renovação, olha pessoal, não vai ter renovação, porque não, aí sim, ainda mais numa cidade como São Leopoldo, que eu acho que 90% da população deve falar alemão. Deve falar. Então, vejam o drama. Comer chucrutes. É coisa boa. É bom, não é? É coisa boa. Salsicha boque, hein? Com chucrute. Meu Deus, aquelas festas lá, eu fui promotor no Novo Hamburgo, eu disse pra vocês, tem a chave de Novo Hamburgo, comer chucrute, com salsicha boque, foi pá, uma beleza. Saudade mesmo, saudade mesmo, viu, machadozinho. Madalena entra em juízo contra eles, eles não podem cumprir unilateralmente o contrato. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje contou com a participação do professor Cláudio Bonato. Muito obrigado, professor. Amanhã tem ensaio da banda, viu? Amanhã nós vamos ensaiar. Nós vamos ensaiar, então tá. Então tá bom. A todos vocês, eu quero desejar um bom feriado e lembrar que sexta-feira que vem, amanhã não tem programa, mas sexta-feira nós estaremos aqui com a presença do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos que vai falar sobre direito previdenciário. Muito obrigado, um bom feriado a todos e até lá. E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto